Oh, aí estão vocês, amiguinhos. Obrigado pela audiência. Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Vocês poderiam estar na rua fazendo boneco de neve ou até perto da lareira abrindo seus brinquedos novos com seus primos de Nova Jersey. Mas vocês preferirem não estar aqui para ouvir mais uma das nossas aventuras. No episódio de hoje, Natal na televisão não tem nada a ver com Natal na casa da gente. Eu espero que tenha muitas crianças ricas, americanas assistindo agora, porque esse especial é a minha vingança. Agora sim, o especial de Natal, que vai fazer você bater o sino pequenino na frente da TV e gritar... Isso é muito minha vida! Pouca gente sabe, mas o fim de ano no Brasil é determinado por um fenômeno. Nas cavernas mais lojínquas das Serras Brasileiras, uma criatura rara da espécie Simonis M. Pepites hiberna ao longo dos meses, acordando apenas numa época específica do calendário. Para anunciar o fim do ano. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Me ajuda, Nietzsche! Ô, mulher, o que foi? Tá me dando uma vontade de jogar passos em tudo! Mulher, para com isso! Toma passos! Toma passos! Toma passos! Toma passos! Tá se estragando a comida, mulher! Ô, mãe, Madri, o Papai Noel foi lá na minha escola e eu falei com ele. Foi ele? Ele falou que vai me dar uma Barbie mais média, que não passe demais, que as suas asas aparecem. Ai, Madri... Ô, mulher! É caríssima! Tentação! O que que é isso? Você vai lá agora, desprometer a boneca cara que você prometeu pra minha filha. O que você tá falando, senhora? Você prometeu a boneca pra menina assim, ó, gordinha. Minha senhora, eu não sou Papai Noel, eu sou um ator. Eu sei que você é um ator, por isso você vai lá agora, desprometer! Não vou, né? Vai! Não vou! Vai! Não vou, não vou, não vou! Quer ver como você vai? Oi, Tcheli! Papai Noel! Oh! Oh, oh, oh! Olha, infelizmente a minha máquina de fazer Barbie e Marmendias quebrou, viu? Qualquer brinquedo caro. E todas as máquinas de fazer brinquedos caros também quebraram, sabe? Então por isso eu vou ter que te trazer um brinquedo assim, barato, baratinho. Assim, de uma base dos 50 reais. 50 reais? Uns 30, 25... Não, 10! 10 reais! 10 reais! No máximo 10 reais! Aí você pode pedir um abraço... Você tá chorando? Fica assim não, Papai Noel. Eu peço pra minha mãe, aí minha mãe compra. Ai... Você já deve ter visto na Sezão da Tarde aquela imagem do pai chegando com pinheiro nas costas, ainda com neve nos ombros. Pinheiro que ele mesmo cortou com a própria mão dele pra fazer a árvore de Natal do rico. Pois a árvore de Natal do pobre é essa aqui ó, de reciclagem. Eu ano passado caí na besteira de comprar esse pinheiro vagabundo que cai as folhas tudinho e fica só o arame. Agora sim, essa aqui é a árvore de Natal do pobre normal. Tem a do muito pobre, que é pegar qualquer arvinha, qualquer planta que tem em casa e enfeitar e fala que é a árvore de Natal. E tem o último nível de pobreza, que é o daqui de casa, que é o meu, que eu pego uma gaia, chusto numa lata de tinta, enrolo com papel de presente e enfeito. E fala pros meninos, é árvore de Natal, de um robel. Essa é clássica. Tu não precisa nem ter uma árvore dessa na sua casa. Se tu conhece alguém que tem, tu já é pobre. Porque se tem uma coisa que caracteriza o Natal na classe C, é uma frase que é tudo vira enfeite. Olha que linda essa guirlanda que minha prima Mercedes fez, olha! Porque ela tem mão boa pra fazer as coisas, né prima? Muito caprichosa, muito mais linda. Olha que acabamento, Nied. Isso aí é um clássico. E é bom que é decoração e sobremesa, ao mesmo tempo que os meninos ficam chupando isso aqui a noite toda de Natal. É muito bom mesmo. Entra, prima. Ai, ai. Tá bom! Tá bom! Tá bom então pra não perder o ônibus. Dá lembrança a tia lá. Mas tá linda ela, né? Demais, nossa! O pisca nunca dá pra árvore toda. Ah, nem! Ai, cara! Tu nunca vai ver a árvore de um pobre funcionando o pisca todo. Tá sempre metade queimada, remendada, toda uma gambiarra. Vem, galasado, me aqui dentro. Vem, neguinha! Vem, neguinha! Tome aqui dentro, bichinho. Por que a senhora só deixa eu dormir aqui quando tá depressivona, magoada, hein? Nossa, calazar. Tô precisando desabafar. Menina, a empresa do zero não vai dar a cesta dele de final de ano esse ano. Eu não sei como é que eu faço. Eu passo o ano contando com essa cesta pra completar a ceia. Sem essa cesta, a ceia daqui de casa vai cair mais que o cruzeiro. Não me interessa. Eu não gosto de Natal, eu não conheço Natal, eu não tenho religião. Religião não importa pra mim! Calazar, como é que eu vou viver sem dinheiro? Uma data que é só compra. Eu queria encontrar uma maneira lúdica de contar pras crianças que não vai ter presente, que a ceia vai ser ruim, sabe? Pra justificar pras crianças. Ai, sua voz me irrita. Olha, que criança? Minha filha, se liga. O Hélito veio, pega o celular dele e vê que criança que entra naqueles sites pesados. Nossa, que ela já queria tanto entender as coisas. Parece que você me olha, parece o que você tá falando. Eu queria entender as coisas que você fala. Eu ia amar te escutar. Não ia, não. Esse menino... O que você tá fazendo aqui nessa hora, Tia Hélio? Nossa, tem rave nessa casa, quatro da manhã? Eu não sabia. Eu quero que o Natal chegue logo, eu pedi uma coisa pra Deus. É, pede pra Deus me dar paciência também, pra eu não infartar com um de vocês. Eu pedi um Natal de verdade, com neve. Acho que é nesse Natal que a Tia Hélio descobre que nós é pobre, ainda brasileiro, latinho. Que foi? É, Neve! Meu Deus, é um milagre, Charlie! Mefi! 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 Que neve é essa que não gela? A neve não tá gelando! Isso não tá... Tá tomando mal? Parece até papel! Ave maria! Gente, isso aqui é minha conta de luz! É minha dívida do banco! Minha carta de demissão do meu último emprego! Gente! Tá nevando dívida! Me tá ficando mais forte, entra, crenças! E finalmente, quando chega a hora da ceia, Deus me ajude. Figurante! Que gente desgraçada, maldita! Saindo do bueiro, quebrando tudo! Que que é isso, meu? Cadê a privacidade? Passa fora, passa! Que coisa horrorosa! Eu e Niédia combinamos de cada pessoa que vier trazer um prato pra ceia. Mulher, o povo tá vindo aí e só tá trazendo arroz, não? Toda vez é isso. Parece o festival do arroz. Aqui! Obrigado! Eu trouxe arroz com o pai. Do meu e arroz branco. Ai, que bacana! Eu trouxe arroz com essa fruta. Olha, ela coloriu de amarelo. Ficou tão diferente. Arroz doce pra adotar só arroz. Mentira! Arroz, mulher! Esse tender aí vai ser disputado, viu? Eu nunca vi uma carne com tanto acompanhamento. Mãe! Aquela dava com a minha mão! Tem que sacrificar essa cachorra! Não tem que sacrificar! Ninguém vai triscar na minha cachorrinha, não! Ela é um doce! Essa cachorra é um monstro! Não é um monstro, não! É um monstro! Ela só tem personalidade! Ela inteira comer a mão do meu filho! Ai, para de show! Para de show! Que episódio que vem cresce de novo! Ai, eu vou dar na casa da faculdade! Desculpa eu falar, mas tu sabe. Natal na casa do pobre sempre tem um barraco. E é bom que no meio do barraco sempre tem uma véia passando mal e alguém da família pra gritar. Traz água com açúcar pra ela, gente! O teto caiu, amém! Graças a Deus, eu salvei o tender! Meu amor, ganhando dinheiro é essa hora? Sim, meu amor, e é por isso que eu sou rico. Eu não me vitimizo, eu trabalho. Meu amor, conta pras crianças quanto é que o banco faturou esse ano. 6 bilhões de reais. Viu? Nosso herói! Então continua, meu amor, continua tacando os juros nessa gente. Lá em casa tem pouca decoração de Natal, nem sempre a mesa foi farta e quase nunca tem presente. Por isso a minha infância toda eu achei que o Natal lá de casa fosse menos Natal que os outros. Como se a gente fosse uma espécie de série pobre sem orçamento de algum programa da tarde. Mas pensa bem, Natal é sobre uma família humilhada de todas as maneiras pelo rei da época que ao invés de proteger, queria matar o filho deles. Uma família pobre e unida. Lá em casa é onde acontece o verdadeiro Natal. E por menos sessão da tarde que isso seja, isso é muito minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.